Quase oito e meia da manhã, oito e vinte e nove agora, vamos pro Rio de Janeiro, tem um chamado da repórter Nicole Chin, que tá ao vivo conosco. A Nicole tem acompanhado, né, esses casos de falta de segurança pública em Copacabana, ao longo da semana trouxe relatos importantes pra nós sobre esse tema. E hoje a Nicole tá lá no calçadão de Copacabana pra trazer novidades pra nós sobre esse assunto. Tudo bem, Nicole? Bom dia pra você. Oi Pedro, Cláudio, bom dia pra vocês e a todos que nos acompanham. Exatamente isso, e a grande novidade, né, essa mudança então no policiamento, essas ações que foram anunciadas aí de forma estratégica pela Polícia Militar, também pela Polícia Civil, justamente pra intensificar o patrulhamento, o policiamento aqui no bairro de Copacabana. Entre essas mudanças está a implementação do chamado Corredor de Segurança da Polícia Militar aqui no bairro. Essa medida consiste basicamente no posicionamento estratégico das viaturas, que vão ficar aí baseadas ao longo de duas principais avenidas aqui do bairro, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e também a Avenida Atlântica, que é a Avenida da Orla da Praia. Então as viaturas vão ficar posicionadas ali, mais ou menos das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite, isso durante toda a operação verão, que já está em andamento aqui no Rio de Janeiro. Isso já começou ontem, inclusive, essa medida. E essa ação, como a gente falou, é uma das mudanças aí anunciadas pelas forças de segurança, depois dos últimos episódios de violência aqui no bairro. Além disso, também houve aumento do efetivo de polícia militar por aqui no patrulhamento e também da quantidade de abordagens de suspeitos. Isso tudo foi anunciado ontem, depois de uma reunião entre as forças de segurança, entre as autoridades presentes, a gente acompanhou também essa agenda, estavam os secretários de segurança pública, de polícia civil, também de polícia militar e de administração penitenciária. Foi uma reunião, é claro, para alinhar todas essas ações, fazer aí com que elas sejam realizadas de forma integrada, justamente para intensificar o patrulhamento, o policiamento. Agora um detalhe importante também nessa reunião, e logo depois eles conversaram com a imprensa, fizeram uma entrevista coletiva, e eles disseram para a gente que estão intensificando tanto a questão da investigação, para identificar todos os suspeitos aí de participarem desses roubos, desses furtos também, mas também destacaram que estão investigando os grupos de justiceiros, esses grupos aí de moradores que a gente vem acompanhando, que acabaram se reunindo por meio de redes sociais, justamente para sair às ruas e ir atrás então de criminosos, de suspeitos de terem cometido aí roubos ou furtos. Então a gente segue acompanhando tudo por aqui, patrulhamento reforçado em Copacabana, e todas essas mudanças aí no policiamento aqui do bairro. Eu volto com vocês. Está certinha a polícia do Rio, viu Claudio Humberto, de colocar a viatura nos pontos estratégicos, não tem outra alternativa, precisa colocar polícia nesses locais aí. Eles são bandidos, que eles estão com faca, eles estão armados ali pela forma, pelo modus operandi, pelo arrastão que praticam nos moradores, nos frequentadores dessa região aí de Copacabana, que é um dos locais mais bonitos do Rio de Janeiro. Nós não podemos perder essa guerra, não. Não é preciso muito. Polícia, colocar polícia ali já vai colocar mais segurança pública para as pessoas voltarem a ocupar esse local. E voltando a ocupar esse local, nós vamos deixar menos espaço para eles. E na hora que eles agirem, a polícia precisa pegar e precisa levar para a justiça. E se a justiça soltar, pode mandar para nós aqui o nome do juiz que liberou na audiência de custódia, que nós vamos mostrar aqui quem foi o juiz responsável pela liberação desses bandidos. que, como eu disse aqui, são perigosos. Atuam com faca, não é nada muito elaborado, eles pegam ali a vítima na oportunidade. Então, são violentos, né? Como a gente vê nas imagens. E é preciso tirá-los de circulação. Precisamos colocá-los na cadeia, o local onde eles precisam ficar. E aí nós vamos ter a paz novamente restabelecida para o cidadão de bem poder caminhar aí por onde está a Nicole na orla de Copacabana, né, Cláudio? Então, eu queria saber da Nicole, muito bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, a presença policial está prevista até as 23 horas. Depois disso, é o quê? É toque de recolher para a população que, assustada, acuada, entre 23 horas e 6 da manhã, como é que faz as pessoas, fazem as pessoas que circulam na região? Porque essa é uma região muito movimentada, inclusive durante a madrugada, não é, Nicole? É sim, Cláudio, esse horário, né, essa janela aí de 6 horas às 11 horas da noite, na verdade, é para esse corredor de segurança. Então, para essas viaturas que vão ficar posicionadas aí ao longo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e também da Avenida Atlântica. Agora, o efetivo, segundo a Polícia Militar, eles não divulgaram para a gente ainda a quantidade de policiais, né, essa porcentagem aí desse aumento do efetivo de Polícia Militar aqui no bairro, esse detalhe ainda não foi divulgado, mas eles disseram que sim, houve esse aumento e vai continuar aí tendo, claro, todo um reposicionamento, né, como eles chamam, dessas equipes. Então, a gente espera que o policiamento continue ao longo da madrugada, enfim. Esse horário, então, essa janela aí de 6 horas até às 11 horas da noite seria apenas para essas duas avenidas, para esses corredores, né, chamados corredores de segurança, que é as viaturas baseadas aí ao longo das duas avenidas. Cláudio. É, tá certo, Cláudio, precisa ter polícia 24 horas lá, os bandidos atuam de noite, de dia, nas imagens aí, né, Cláudio, dá para ver que eles não têm horário fixo para atuar, é na hora em que tem mais movimento, na hora que está passando alguém com algum objeto de valor, eles vão para cima mesmo, sem o menor pudor, sem o menor medo. Agora, com a polícia lá, vamos ver se eles vão continuar com essa atitude. Se tiver e a polícia estiver lá, tem que prender e levar para frente do juiz para mostrar exatamente o que eles fizeram e pedir a prisão desses marginais aí para que a população de bem possa voltar a circular pela orla de Copacabana, hein, Cláudio? Tem que prender e manter presos, né, porque, como você disse, a maioria, 80% desses bandidos são soltos nas audiências de custódia, né? Agora, Pedro, se as pessoas começarem a mandar para nós nomes de juízes que soltam bandidos em audiências de custódia, vamos criar uma sessão fixa aqui, viu? Ah, não tenha dúvida disso. A gente faz, toda vez que tem uma notícia importante relacionada, né, a um caso onde há violência, onde há grave ameaça, eu não consigo entender, viu, Cláudio, Nicole, vocês que estão nos acompanhando, como que um juiz de direito assiste imagens como essa de bandidos com faca, batendo nas pessoas, agredindo as pessoas que estão andando pela rua na maior tranquilidade, tem os seus objetos de valor levados, o juiz recebe um marginal desse no seu gabinete e tem a pachorra de liberá-lo na mesma hora, sem que ele diga muitas palavras e dê muitas explicações para aquele ato cometido, né? A legislação brasileira tem instrumentos, existe a prisão preventiva, existe a prisão temporária, ou seja, não falta dispositivo na lei para você manter um bandido desse atrás das grades. O que leva o magistrado a fazer isso, aí fica para a investigação de cada caso, né, e para a imaginação de cada um que está nos acompanhando. São várias as possibilidades, mas nenhuma delas, eu tenho certeza, é plausível. É, e aqueles poucos que a polícia conseguiu prender, né, já ficou demonstrado que tem um histórico criminal, né? São pessoas que têm inúmeras passagens, nenhuma ficagem na polícia, né? Eles passam, vão lá e tal, são soltos na audiência de custódia ou já são soltos na delegacia, né? A polícia já está um tanto quanto, enfim, já mostrando ali uma certa fadiga, né, diante da, diante do, enfim, dessa sensação de enxugar gelo, né? Esse, um desses criminosos, sobretudo esse que deu, aplicou o soco no cidadão, no idoso lá em Copacabana, e deixando o senhor lá no chão, né, ele tem nove registros por assalto, nove, por assalto, por furto, por tráfico de drogas. Ele já foi preso duas vezes, foi detido duas vezes e solto, solto por ordem judicial. É exatamente por isso, isso que o estimula a continuar na vida do crime, é a impunidade. Nicole Tim, só para a gente não falar de coisa ruim aí do Rio de Janeiro, conta para a gente como é que está essa sexta-feira, tem sol por aí, como é que estão as coisas aí no Rio em relação ao tempo, Nicole? Olha, Pedro, por enquanto está bem abafado aqui no Rio, viu? Está meio nublado aí, previsão de chuva, durante a noite também acabou chovendo ontem, então a previsão aí é de chuva para o dia de hoje, a gente está pertinho da praia, então o mar está calminho, está dando para ver daqui, mas está muito abafado. Agora, pouco que começou esse ventinho e está dando aí essa refrescada aqui na cidade, mas o céu está fechado por aqui, viu? Obrigado, a repórter Nicole Tim ao vivo, direto do Rio de Janeiro, conosco no Jornal Gente. Bom trabalho para você, até a próxima, Nicole. Oi!